Aranha Estava a aranha no seu lugar, veio o rato lhe fazer mar O rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o rato no seu lugar, veio o gato lhe fazer mar O gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o gato no seu lugar, veio o cachorro lhe fazer mar O cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o cachorro no seu lugar, veio o pau lhe fazer mar O gato no rato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o pau no seu lugar, veio o fogo lhe fazer mar O fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o fogo no seu lugar, veio o fogo lhe fazer mar O gato no rato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o boi no seu lugar, veio o fogo lhe fazer mar O boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o boi no seu lugar, veio o homem lhe fazer mar O boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o homem no seu lugar, veio o homem lhe fazer mar O boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o homem lhe fazer mar Estava a mulher no seu lugar, veio o homem lhe fazer mar A morte na mulher, a mulher no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, o fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, aranha na mosca, mosca na velha, velha fiar Estava o homem lhe fazia Estava o homem lhe fazia Estava o homem lhe fazia O que é isso?